Dia 2 de janeiro é dia de São Basílio Magno. São Gregório Naziarzeno, amigo de Basílio e também santo da igreja, afirmou Basílio Santo, nasceu entre os santos. Basílio Pobre, viveu pobre entre os pobres. Basílio Filho de Martíris, sofreu como um martir. Basílio pregou sempre com os seus lábios e com os seus exemplos e seguirá pregando sempre com os seus escritos admiráveis. Mas antes de continuar o santo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações e reflexões diárias. Basílio nasceu na Cappadocia, no ano de 329. Pertencia a uma família de santos. O jovem estudou em Atenas e Constantinopla e foi sua irmã, Macrina, que levou para a vida religiosa. Após fecunda experiência de vida com os monges do deserto, Basílio escreveu suas famosas Constituições. Primeira regra de vida espiritual destinada aos religiosos e preferência para toda vida religiosa posterior. Seu jeito de pregar encantava cristões e judeus. Era tão admirado que recebeu o cognome de Magno, ou seja, era um grande pregador e evangelizador. Basílio mantinha uma intensa atividade em favor dos pobres. Doava tudo o que ganhava para eles. Foi o primeiro bispo a fundar um hospital para os carentes e depois criou asilos e orfanatos. Seus sermões são repletos de citações da Sagrada Escritura. Escreveu seus textos de maneira agradável, clara, profunda e convincente. Muito belas são suas cartas. Cerca de quatrocentas que nos inspiram gestos e palavras de amor pelo próximo. Trabalhava e escrevia sem cessa, apesar da saúde débil. Sofrendo de hepatite, quase não podia se alimentar, ao ponto de sua pele tocar os ossos. Morreu no dia 2 de janeiro de 379, com apenas 49 anos. Oração Deus, nosso Pai, enriquecestes a igreja e deixe-nos em São Basílio um exemplo de que a vossa palavra é vida, é luz para nossos corações. Por sua intercessão, sejamos dignos da vocação a que fomos chamados. E tudo façamos para que o vosso reino de justiça cresça no meio dos homens. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.